Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, me sinto tão bem Você sempre me ganha, na manhã, que mistério cê tem A meia mala, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro braço Por que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, me sinto tão bem Você sempre me ganha, na manhã, que mistério cê tem A meia mala, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro braço Por que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Por que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que eu te amo, eu não sei? O que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais